Olá, meu nome é Gisélia de Oliveira, sou professora da Rede Pública de Salvador, Bahia, e o tema do meu trabalho é Ensino Híbrido, Experiências e Desafios para Professores e Alunos. O tema fundamenta-se na necessidade de reflexão sobre o ensino híbrido durante a pandemia de Covid-19, que acarretou situações difíceis, tanto para os professores quanto para os alunos, como a interrupção das rotinas pessoais e escolares, as mudanças das aulas para o ensino remoto e agora para o ensino híbrido. O objetivo do trabalho é apresentar as experiências e desafios do ensino híbrido numa escola pública de Salvador perante este novo cenário educacional. Metodologia. A pesquisa é qualitativa, de cunho social, cooperativo, participativo e com base empírica. A abordagem trata de narrativas e de observações dos participantes na escola, análise de conhecimento do cotidiano e das interações sociais na escola de alunos e professores, aplicação de questionário online aos docentes da escola. Desafios apresentados pelos docentes. O isolamento dos alunos em suas residências e seus conflitos pessoais repercutem na aprendizagem. Por isso, teremos alguns alunos com baixo rendimento escolar. E cabe a nós, professores, estimular a participação nas aulas dos alunos presenciais ou que estão online. É um grande desafio. Abrir a câmera é algo quase impossível para os alunos que estão online. Também devemos dosar a quantidade de conteúdos, atividades e avaliações em meio às cobranças que temos de aprovações dos nossos alunos em vestibulares. Para a transmissão das aulas, a escola deve ter um bom sistema de internet, de rede de banda larga e aquisição da plataforma Google Classroom, para que as aulas possam ser transmitidas da melhor forma possível e a aprendizagem também ocorrer da melhor forma possível. A escola também deve ter a disponibilidade para os professores de bons computadores nas salas de aula, projetor, câmera e microfone. Por quê? Falar com máscara é muito cansativo. Porque elevamos o tom da nossa voz. E quando o professor ministra quatro, cinco aulas seguidas, ao final, ele estará com muito cansaço, com dor de garganta e, consequentemente, rouquidão. Isso já causa problemas de saúde aos docentes. Os resultados. O ensino híbrido é um grande desafio, tanto para nós professores, que tivemos que nos reinventar, quanto para os alunos, pois o estresse, cansaço, desgaste emocional e físico contribuem para o baixo rendimento escolar. Na maioria das vezes, a escola não sabe o que está ocorrendo na vida pessoal dos alunos e, muito menos, na vida pessoal dos professores. Há vários casos de afastamento da atividade docente durante a pandemia de covid-19. O professor, ele necessita de utilizar de metodologias e estratégias de aprendizagem que estimulem e promovam a inclusão dos alunos nas aulas, principalmente daqueles alunos que estão online ou os mesmos acabam ficando esquecidos do outro lado da tela do computador. Nesse caso, o professor está tendo que se reinventar, mas muitos de nós professores temos dificuldades com os recursos tecnológicos. Por isso, é necessário que a escola tenha adaptações de recursos tecnológicos e, principalmente, de profissionais que possam estar nos auxiliando a utilizar esses recursos tecnológicos. Dentro das considerações finais, no ensino híbrido, existem diferenças significativas entre os alunos com maior rendimento de aprendizagem e que podem estar vinculadas às questões socioeconômicas e emocionais. É necessário conhecer, saber o que está ocorrendo na vida pessoal desse aluno. O ensino híbrido pode parecer uma maneira fácil de aprendizar, porém é complexo, exige um grande esforço do professor em proporcionar a melhor aprendizagem para os alunos. E a escola necessita estar preparada, tanto na sua estrutura física, para seguir de forma rigorosa os protocolos sanitários contra a Covid-19, mas também com a disponibilidade de profissionais que possam atender as demandas emocionais dos alunos e dos professores. É cuidar da vida e da saúde dos seus alunos e dos seus professores. Obrigada.